E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a abertura da premiação dos meus baús que eu ganhei nos torneios, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês de três contas, beleza? Das minhas cinco contas eu me classifiquei em quatro, né? Na minha principal eu não consegui a classificação, né? Aconteceu um probleminha lá, eu fui muito mal e não consegui me classificar, beleza? Mas nas outras quatro contas eu fui muito bem e eu estarei mostrando aqui a premiação de três contas, beleza galera? Valeu pessoal por estar acompanhando aí, a todos que são inscritos no canal, seja bem-vindo. Aquele que não é inscrito ainda e seja inscrevendo no nosso canal aí, beleza? Para juntos estarmos partilhando aí as informações do jogo Golf Clash. E eu também estarei dando muitas dicas tops aí para vocês, além de estar sorteando aquela conta que eu prometi, beleza? Em seguida eu vou estar gravando um vídeo com instruções de como você vai fazer para estar participando do sorteio dessa conta, beleza galera? Vamos lá para a premiação então. Vou mostrar aqui primeiro para vocês, vou estar mostrando a minha conta Pro. Minha conta é que eu fiquei em quarto lugar no Pro, beleza? Menos 23, ó. Em quarto lugar. Engraçado, cara. Essa semana eu não joguei muito bem no Pro e no Expert. Mas mesmo assim eu fiquei em quarto lugar, né? Mas dava para ter ficado em primeiro aí facilmente, galera. Uma desconcentração e a gente perde, né? Perde ali a medalha com borda. Tão sonhada a medalha com borda. 600 mil reais. 910 pontos de clã. Quarto lugar no Pro. The Backbone. 68 Backbone. 49 Desert Storm. 79 Apache. 13 Malibus. 28 Claw. 45 Grizzly. The Far Flower. 15. The Hammerhead. 16 Hammerheads. E as King Makers. Então não foi uma premiação assim muito boa, né? E as 18 Titãs. Tirando as bolas aí, os cartões não foram muito bons para essa conta. Mas está valendo. Eu acho que ainda valeu a pena ainda ter ficado em quarto lugar. Sem dizer que ganhei 900 e poucos pontos aí de clã. Beleza? Para ajudar a galera lá do nosso clã. Valeu o pessoal aí do clã Golf Clash Elite BR. Muito obrigado aí por vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos então agora para a próxima conta nossa. Beleza? Cara, essa aqui é a abertura do torneio no Master. Beleza? Eu fiquei em 14º cara, no Master. Muito difícil. Teve uns caras aí que conseguiu menos 30. Esse Johnny aí. Johnny. Esse cara é muito bom, velho. Ele sempre está ali no topo. E ele ficou em segundo lugar dessa vez. Beleza? Eu consegui menos 25, cara. Menos 25. Passei muito próximo ali no Albatros. E muito próximo em todos os outros buracos. Se eu fico com menos 26, eu teria ficado em sexto. Em sexto esse torneio. Mas consegui aí o menos 25. Consegui todos os Eagles e o buraco número 7, que é um par 4. Na segunda volta eu não consegui ele por muito pouco. A bola passou tirando tinta do buraco. Faltou um fiozinho ali para estar caindo, mas não caiu. Mas eu fiquei muito feliz com esses menos 25 aí. Com o 14º lugar no torneio Master. Lembrando que é muito difícil. E ganhei muitos pontos de clã nesse torneio Master. Deu uma ajuda boa lá para o pessoal do nosso clã lá. Golf Clash Elite BR. Valeu, galera. É isso aí. Vou mostrar para vocês agora a abertura do nosso baú. Medalha de finalista aí. 14º lugar. Uma medalhinha sem borda. Uma medalhinha que vale muito, hein, galera. 257 milhões. Não, 2 milhões e 579 mil, né. 2 milhões e 579 mil em dinheiro. Beleza. Muito bom. 4.890 pontos de clã. É isso mesmo, galera. 4.980 pontos de clã. De uma única vez, hein. Então vale muito a pena estar jogando no Master aí. Beleza. Só que é muito difícil. Hazard. 61, Hazard. Quarterback. Também não é bom. 292. Degolea. 134. Esse é bom. Esse é muito bom, cara. Faltou um cartãozinho para estar levando para o próximo nível. E o Thor's Hammer. Muito bom também, galera. Uma premiação excelente para esse nível. 25 Berserkers. Excelentes bolas. E as Kingmakers. 50 Kingmakers. Muito bom também, galera. Então, no geral aí, foram premiações boas para esse perfil de 14º no Master. As pontuações do clã aí, ó. Excelente. Eu estou ansioso para subir para o próximo nível aí. O pessoal do nosso clã lá tem contribuído muito. Estamos na primeira posição. Abrimos uma vantagem aí sobre o segundo colocado. Valeu mesmo. Valeu demais, galera. Valeu, pessoal, pelo empenho. A todos aí que estão empenhados aí no nosso clã. Muito obrigado aí, galera. Bom, eu vou mostrar para vocês agora a abertura da minha terceira conta. Essa conta é no nível... Nível Expert. Eu fiquei em 16º, galera. No nível Expert. Menos 24. Dei uma vacilada aí. Só fiz os normais. Mas foi também muito bom. Vamos lá para a abertura do prêmio. Né? Bom. Medalha de finalista. Algum dinheiro. 234 mil. 1.180 pontos de clã. Você viu a diferença? Eu fiquei em 14º no Master. 4 mil pontos de clã. 93. The Dart. 59 The Dart. The Runner. Será que vai vir alguma coisa boa, hein? Razor. Nirvana. Essa é a conta que eu vou sortear, viu, galera? Ó. Spitfire. 11 Spitfire. Vai para o próximo nível lá. Vai para o nível 4. O genioso. The Hornet. Essa é a conta que eu vou sortear, hein, galera? 15 Apocalipse, galera. Olha lá. 15 Apocalipse. Muito bom, hein? 16º. 15 cartões Apocalipse. Ele vai para o nível 3 agora, Apocalipse. Para essa conta. Beleza? As Kingmakers e as Titãs. Então, a premiação é muito boa. Os cartões Apocalipse são sempre bem-vindos aí. Ultimamente, eles estão vindo com força aí para a gente, beleza? Então, essa é a conta que eu vou sortear, viu? Essa é a conta que eu vou sortear. Aquele que ganha essa conta, já vai ter aí o Apocalipse no nível 3. É um bom Drive aí no nível 3. Melhor Drive que tem o Apocalipse. No nível 3, ele já está de uma forma bacana. E os outros Tacos aí também com um nível muito bom, beleza, galera? Em seguida, eu estarei dando as coordenadas aí de como você vai fazer para participar desse sorteio dessa conta. Bom, um dos requisitos, né? Você já sabe qual é. Você tem que estar inscrito no canal, beleza? Você tem que estar inscrito no canal. Esse é o primeiro requisito para você participar do sorteio. Estar inscrito no canal. O segundo requisito, você tem que deixar o seu comentário aqui abaixo no YouTube, beleza? Deixar o comentário aí dizendo, eu quero participar do sorteio. E colocar o seu nome na frente, beleza? Então, o que você tem que dizer? Você tem que escrever, eu quero participar do sorteio. Beleza? Eu quero participar do sorteio. Só escrever isso e escrever o seu nome. Eu vou estar sorteando. Então, só esses dois requisitos que é necessário. Você ser inscrito no nosso canal do YouTube e dizer que você quer participar do sorteio, beleza? Então, esses dois requisitos. Aqui nos comentários embaixo do YouTube. Esteja deixando o seu comentário aí. Eu quero participar do sorteio. E coloque o seu nome na frente, beleza? Que aí no final da semana, talvez na sexta-feira, eu estarei fazendo o sorteio. Como que eu vou estar sorteando? Eu vou estar pegando o nome de todo mundo que colocou o nome aqui abaixo no comentário. Dizendo, eu quero participar do sorteio. Eu vou pegar o nome de vocês todos. Vou colocar num pote bem grande. Beleza? Vou tentar fazer isso ao vivo. Beleza? Ao vivo aí, para vocês estarem participando também. Com os dedos cruzados aí, para estar ganhando essa conta. É uma conta, ó, top. Uma conta top com... Essa conta, ela tem... Só para você ter uma ideia. Ela tem mais ou menos 170 Kingmakers. Mais ou menos 70 Titãs. Beleza? 70 Titãs. Tem outras bolas aí também excelentes para você. Tem algumas bolas especiais que eu fui ganhando, deixei lá. Beleza? Então, tem no total aí, mais ou menos, umas 250 bolas aí para você estar jogando aí no final. Jogando aí no dia a dia. Beleza? Ela está com 2.919 troféus. Essa conta tem 2.919 troféus. Beleza? Já está com alguns pontos de clãs aí. Está certo? E o ganhador, aí depois eu vou passar a instrução, a instrução para o ganhador, para ele estar pegando essa conta, né? Que eu vou transferir essa conta para a pessoa. E eu não terei acesso mais a essa conta. Aquele que ganhar é o único que vai ter acesso a essa conta, beleza? Eu acho que você não vai conseguir mudar o nome que está nessa conta. Beleza? Mas tem um nome bacana nela. Não tem problema, acho que o nome é o de menos. Talvez, eu não sei. Parece que não tem opção para você trocar o nome lá. Mas tranquilo, galera. Beleza? Então você que quer participar do sorteio, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. Sexta-feira eu estarei sorteando ao vivo essa conta. Beleza? Vou estar escrevendo os nomes em papéis. E vou estar colocando num pote e tirando o nome. O nome que eu pegar será o ganhador dessa conta. Tentarei fazer ao vivo. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Quem não é inscrito ainda. Esteja se inscrevendo. Seja bem-vindo no canal. Seja participando aí da nossa família, do nosso grupo aqui no YouTube. Do jogo Golf Clash. Sejam bem-vindos a todos aí. Deus abençoe a cada um. E boa sorte aí, galera. Boa sorte aí para você estar ganhando essa conta. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. O meu abraço especial aí a todos do nosso clã. E a todos do nosso grupo do WhatsApp. E a todos aqui do canal. Golf Clash Alex. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.